Pessoal, muito bom dia e você já sabe de plástico, né? Você já vai acostumando. Hoje somos o gabinete do presidente Francisco Ferrai e, é claro, bater aquele papo e tomar aquele cafezinho com o presidente, saber como é que vai ser a sessão de hoje e os projetos de lei e indicações dos vereadores do município de Mirassal do Oeste. Vem comigo, vamos tomar aquele cafezinho com o presidente? Cleitinho, hoje nós temos uma sessão, votação de várias indicações dos vereadores, que são aquelas demandas, né? Que é o patrulhamento de ruas, que são indicações referentes à segurança das escolas, está muito, esse tema muito latente aí na sociedade, indicações de diversas vertentes. Também temos alguns requerimentos, que são as cobranças de explicações ao Poder Executivo, cobranças de informações. Então, será uma sessão muito produtiva. Presidente, e o atendimento na Câmara Municipal do presidente com a população de Mirassal do Oeste, que horário? O atendimento acontece aqui das 10 às 13 horas. Todos os dias você é o meu convidado a passar aqui na Câmara, tiver alguma demanda, trazer até a Câmara Municipal. Eu estou aqui sempre nesse horário. Tem alguns outros vereadores também que acabam passando por aqui. Então, você que tem um contato, precisa falar com o vereador, eu estou aqui para poder te atender. Presidente, também vamos entrar no assunto brevemente sobre a situação da segurança das escolas, que movimentou muito o Mirassal do Oeste. Tem uma indicação do senhor, juntamente com o vereador Elton Queiroz, das portas giratórias e também da indicação da vereadora Vitória, que seria da cerca elétrica. Como é que está o andamento? Como o prefeito recebeu isso? Já teve uma reunião? O senhor pode passar para os pais? Cleiton, nós fizemos essa indicação da porta giratória, a Vitória fez a indicação da cerca elétrica. Eu falei com o prefeito também. Quem sabe, nesse momento, o município não consiga fazer aquisição dessas portas giratórias, que a gente sabe que é um preço alto. Eu falei com o prefeito, se for a possibilidade da gente comprar os detectores de metais, a gente vai fazer uma indicação nesse sentido também hoje. Também falamos com... Fizemos um ofício ao coordenador de esporte para que solicitasse a polícia militar, colocasse vigias lá no Jornal do Esporte, onde está acontecendo o jogo. Tudo isso para reforçar a segurança e trazer tranquilidade aos pais. Cleiton, quero aqui também fazer menção a um projeto de lei de minha autoria, do ano de 2021. Está até aberto aqui. Que fica proibido a circulação de pessoas, a lei é o âmbito escolar durante os turnos de aula ou durante os intervalos. Ou seja, as pessoas que não é da escola, elas ficam proibidas de ficar circulando pela escola. Caso elas necessitem circular, que seja acompanhada por um funcionário. Essa lei foi aprovada lá em agosto de 2021. E hoje eu vou estar apresentando um requerimento para ver como que está a aplicação desta lei, qual o número de vigias que tem nas escolas, nas creches, porque nós queremos trazer segurança aos alunos, segurança aos professores e tranquilidade aos pais. Presidente, é o Iguaz informar a Sociedade de Miração do Oeste? Quero informar a Sociedade de Miração do Oeste que estou aqui na Câmara à disposição e também nas minhas redes sociais, Francisco Ferrai, no Facebook e no Instagram, ou através do meu WhatsApp 65996373715. Legenda Adriana Zanotto